Oi gente, tô muito animada e empolgada porque hoje é dia de rotina capilar completa usando apenas uma marca Não, eu não tinha abandonado esse quadro, já tava recebendo mensagens de vocês falando Ana, volta com esse quadro, não abandona, não larga E não é que eu tinha abandonado, gente, é porque eu tava precisando de produtos novos, né, pra aqui pro quadro De outras marcas que eu ainda não tinha feito E aí eu comprei pela internet, daí demorou chegar, mas agora tá tudo certo, o quadro tá voltando Inclusive me contem aqui nos comentários quais as próximas marcas que vocês querem ver por aqui Eu já tenho várias aqui que eu tô querendo gravar, mas eu gosto de ver as sugestões de vocês também Então me contem aqui nos comentários A marca que a gente vai usar hoje é o Weed Care Foi uma marca muito pedida por vocês e eu já tava querendo trazer aqui pro canal Porque era uma marca que eu já conhecia alguns produtos, eu já sabia que eram produtos de qualidade Mas eu queria testar uma linha completa pra eu ver se realmente vale a pena, se vai dar certo no meu cabelo ou não Enfim, e é isso que a gente vai fazer hoje Bora lá Bom, gente, estou aqui, ó, com a linha completa Eu comprei pelo Mercado Livre, mas existem várias lojas que vendem Só que o negócio é porque como eu queria a linha completa, eu achei mais fácil comprar o kit completo no Mercado Livre, sabe? Compensou mais Eu tenho aqui o Co-Wash Esse Co-Wash eu não vou usar no vídeo de hoje, eu vou usar o shampoo Mas eu já tô usando o Co-Wash na minha rotina e eu posso dizer pra vocês que eu tô curtindo muito Eu quero trazer um vídeo aqui pro canal falando só sobre o Co-Wash Tanto sobre como fazer Co-Wash, quanto sobre quais os meus produtos favoritos pra isso Então me contem aqui nos comentários se vocês realmente querem um vídeo assim Se vocês querem dois vídeos diferentes, né? Um vídeo só mostrando como que faz, como funciona a técnica E outro indicando meus produtos favoritos Tenho aqui o creme de pentear pra cabelos crespos Tenho também o creme de pentear para cabelos cacheados Porque o que que acontece? O kit que eu comprei no Mercado Livre, vinha o creme de pentear pra cabelos cacheados Mas eu queria muito testar o pra cabelos crespos Meu cabelo sempre se dá muito bem com os cremes voltados pro cabelo tipo 4 Então eu fui e comprei separadamente depois esse aqui E eu ainda vou ver qual que eu vou usar no vídeo de hoje, não sei se vai ser esse ou esse Mas eu tô pensando em fazer uma batalha de cremes com esses dois Se vocês querem, me contem aqui nos comentários Pra gente ver qual que vale a pena, qual que é melhor, qual que vai dar mais certo no meu cabelo Eu não vou fazer a batalha aqui hoje, porque senão ia ser muita coisa num vídeo só Mas eu posso fazer a batalha depois E por que também que eu não vou fazer a batalha hoje? Porque temos aqui uma mousse Que eu tô pensando de usar no final da finalização Ou não, porque eu tenho um vídeo aqui no canal usando só ela Eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês Pra você assistir depois que você terminar esse Já usei somente ela no meu cabelo E temos essa geleia seladora Que é uma coisa que eu tô querendo testar nesse vídeo, entendeu? Eu tô pensando, às vezes eu pego um creme de pentear Usa a geleia depois Enfim, tô pensando em fazer algo aqui nesse vídeo Que aí depois eu posso fazer um vídeo falando mais somente sobre a geleia E depois uma batalha de cremes, né? Usando esses dois aqui Me contem aí se vocês querem esses vídeos depois, tá? Nossa, a linha é grande, né? A linha é um pouco grande E eu me empolguei, eu falei Não, eu quero testar tudo Aí eu comprei também o shampoo, né? Que é o que eu vou usar hoje Eu ainda não testei o shampoo O restante eu já testei quase tudo E comprei também a máscara Essa máscara eu também já testei Mas assim, eu vou poder ver melhor nesse vídeo Quando eu testei ela, eu testei muito rápido Então eu não pude sentir melhor o resultado dela Enfim, temos aqui, ó Opa, até peguei meu copo d'água, não Temos aqui a linha completa, a linha Juba Que é a linha da Weed Care voltada para cabelos Cachados, crespos e ondulados A Weed Care tem produtos pra outro tipo de cabelo também É isso, veremos se vai dar certo no meu cabelo ou não Vou soltar aqui o cabelo pra vocês verem Como que ele tá no momento Eu lavei meu cabelo, deixa eu ver Sábado E hoje é segunda-feira Só que eu fiz coque Eu, sabe? Então o cabelo tá bem esticado E as pontinhas eu sinto que estão secas Estão precisando de um cuidado a mais Ó, e vou confessar pra vocês Eu tô esperando um resultado muito bom dessa rotina, viu? Porque os produtos são um pouco mais caros, né? Claro que o Weed Care também não é a marca mais cara do mercado de cabelos cachados, crespos e ondulados Existem outras que são mais caras Mas também não é uma marca que segue a linha dos baratinhos, né? É uma marca que tem uma pegada um pouco mais profissional Tanto que é muito usada em salão Aqui no salão Dondoka, de Unai, que eu costumo ir bastante Se usa muito o Weed Care lá Então eu estou bem esperançosa Então é isso, vou lavar o meu cabelo Bom, então como de costume Fui molhando o meu cabelo Desembarassando com a escova Antes de aplicar o shampoo Depois que o cabelo já tava bem desembarassado Eu comecei a aplicar o shampoo Esse é o shampoo da linha Juba, da Weed Care Higienizando a Juba Shampoo com limpeza inteligente para cachos e crespos Limpa, hidrata e desembarassa Contém extrato de avelã e óleo de linhaça dourada O óleo de linhaça dourada é rico em ômega 3 e 6 Proporciona condicionamento e brilho acetinado O extrato de avelã possui ação emoliente Atuando no interior da fibra capilar Totalmente liberado e 500ml Isso é tudo que vem aqui ó, nessa frente dele né Então é o principal do produto Um ponto super positivo é que a embalagem vem 500ml Então é bem grandinha, vai render bastante E vamos lá pro que que diz aqui né, do produto Essa história que shampoo resseca e embola cabelo cachado e crespo É coisa do passado O Higienizando a Juba é um shampoo com tecnologia única Afinal ele tem o poder de limpar, fazer espuma e não embolar O único shampoo que foi feito pensado especialmente nas curvaturas Com sua espuma super cremosa você já sente sua juba hidratada e nutrida desde a primeira aplicação Então ele vem com essa embalagem de pump E eu fui aplicando em todo o meu cabelo Ele é um shampoo transparente, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele é cremoso, sabe Ele não é aquele shampoo transparente que parece um detergente, sabe O cheiro dele é muito bom Assim como todos os outros produtos da linha Eu gostei muito do cheiro E aí eu fui aplicando em todo o meu cabelo Como eu falei com vocês, o shampoo eu ainda não tinha usado Então eu realmente fui tendo as minhas primeiras impressões Aqui junto com vocês E eu senti que ele realmente é um shampoo bem hidratante Inclusive eu já tô aqui pensando, eu preciso fazer um novo top 10 shampoos hidratantes Porque já tem vários que eu quero compartilhar com vocês Realmente assim, eu achei que no meu cabelo ele cumpriu o que promete Né, uma espuma cremosa Eu realmente senti isso, ele é bem cremoso Ele limpou o meu cabelo Fez espuma e não embolou Meu cabelo não ficou embolado tanto que depois que eu fui enxaguando Eu até fiz umas ceninhas passando uma escova assim no meu cabelo Pra vocês verem o quanto ele tava assim Claro, ele dá uma embaraçadinha normal Porque afinal a gente tava ali né, fazendo isso aqui com o cabelo e tal Mas eu consegui desembaraçar depois tranquilamente Não ficou embolando, sabe Não fez aquela coisa assim que fica Sabe, não Foi super tranquilo Eu amei, assim Aprovado no meu cabelo, deu super certo Curti muito mesmo E agora, vamos lá então pro nosso próximo passo Cabelos limpinhos Aqui ó, o toque dele Não tá aquele toque ressecado, sabe Nossa, curti muito mesmo O nosso próximo passo é a máscara de tratamento E essa linha Juba não tem condicionador A máscara, pelo que eu entendi Ela já dá esse efeito de tratamento e condicionador Entendeu? Porque aqui fala pra você aplicar a máscara depois do shampoo Enxaguar e já partir pra finalização E realmente a linha não tem condicionador Eu procurei e falei, gente, será que eu não tô encontrando? Mas eu não, realmente não achei Pelo que eu vi assim, não tem condicionador mesmo Então essa daqui é a máscara da linha Aqui diz Juba Máscara Hidronutritiva Para todos os tipos de curvaturas Ela contém manteiga de murumuru orgânica Que promove ação hidratante e restauradora dos fios Óleo de coco que tem o alto teor hidratante Brilho e maciez, no caso é nutritivo, né, o óleo Óleo de linhaça dourada Rico em ômega 3 Proporciona condicionamento e brilha acetinado Enfim, tem aí a manteiga de murumuru Óleo de coco e óleo de linhaça dourada Oxi! Aqui fala extrato de avelã também Enfim, parece que tem extrato de avelã Vamos ver o que essa máscara promete, né? Foi desenvolvido especialmente pra você que quer tratar da sua juba de orgulho De forma mais potente Afinal, com os ativos de manteiga de murumuru orgânica Possui tudo para nutrir e ao mesmo tempo hidratar Então o que é o foco dessa máscara? Ela vai hidratar e nutrir o seu cabelo ao mesmo tempo Gosto dessa proposta porque são as duas etapas que eu mais gosto E que geralmente eu gosto de misturar elas, né? Eu sempre gosto de misturar hidratação com nutrição Então eu gostei da proposta Vamos ver se é boa Eu já usei essa máscara no banho Mas eu não consegui sentir tanta diferença assim Que eu apliquei rápido, né? Então eu não pude ter uma opinião assim muito concreta Vou colocar umas três colheres aqui Já vou dividindo aqui o meu cabelo A textura da máscara é bem consistente, ó Ela não cai O cabelo já secou bastante Vou borrifar um pouco d'água Ai, gente, o cheiro é muito bom Gente, a máscara deixa o cabelo muito macio Dá uma boa desmaiada assim, sabe? Tô curtindo, assim, a aplicação dela Vamos ver o resultado Gente, só uma coisa que eu tô reparando aqui, ó É que eu já tô quase acabando com aquela quantidade que eu coloquei Então é uma máscara consistente Mas eu não sinto que ela rende tanto, entendeu? Por exemplo, as máscaras da Soul Power Que são bem consistentes, né? Elas são meio que uma manteiga, assim Parece que você vai pegando Parece que você pega um pedaço, assim, de uma manteiga Quando você vai espalhando, elas emulsificam E vão rendendo, sabe? Então você gasta pouquinho produto pra fazer uma hidratação E aí acaba que o pote rende muito Então essa daqui Eu vi que ela é bem concentrada Mas ela não rende tanto, assim Claro que eu tô comparando com uma máscara que rende muito, né? Que é a máscara da Soul Power Mas no geral ela é normal, assim, sabe? Não é desse tipo que emulsifica, sabe? Prontinho Apliquei em todo o cabelo Fiz um coque baixo Vou colocar a toquinha E na embalagem Diz pra deixar agir de 5 a 10 minutos Vocês sabem que eu acho muito pouco, né? Ainda mais pra uma máscara hidronutritiva Não é nada de reconstrução Então eu vou deixar um pouquinho a mais Vou deixar 20 minutos 20 a 25 minutos E eu volto com os cabelos enxaguados Pra gente finalizar Voltei Bom, gente, então vamos lá Sobre a máscara Eu quero testar ela mais Pra eu poder dar uma opinião, assim, mais certinha, sabe? Porque eu acho que máscara a gente consegue ver o resultado mais a longo prazo mesmo Pra ver se realmente vale a pena Pra ver se tá tratando o cabelo de fato Mas, assim, a minha primeira impressão foi positiva Eu gostei Eu acho que ela deixou o meu cabelo bem macio Muito macio, assim, enquanto eu enxaguava Eu senti o meu cabelo bem macio e encorpado Agora que ele já tá quase 100% seco Porque eu fiquei muito tempo com a toalha na cabeça Mas, assim, eu acho que eu gostei Não vou entrar muito a fundo, não Porque eu realmente quero testar mais e tá E depois eu falo mais pra vocês Pra finalizar, eu vou usar uma técnica que eu usei na minha finalização atualizada Que eu postei 3 meses atrás Eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês É uma finalização que dá muita definição, mas é prática Então eu pego mechas bem grandes aqui, ó E deixo mais só o topo mesmo Pra dar mais atenção depois É uma finalização muito prática mesmo Mas que costuma me dar muita definição É que eu vou só molhar mais o meu cabelo que ele já secou tudo Essa escova que eu tô usando É essa que vem de brinde no kit de 180 dias da Blow Gummies Que é a gominha de crescimento capilar que eu tô usando ultimamente Eu gostei bastante Ela é bem grandona, sabe? Prontinho Umedeci aqui o cabelo E vamos pra finalização, né? O creme que eu vou usar vai ser o pra cabelos cacheados Eu testei os dois, né? Como eu falei com vocês Eu já testei o de cachos e o de crespos Eu acho que o meu favorito vai ser esse Mas eu ainda não tenho certeza E como eu quero testar essa geleia Eu vou pegar esse creme aqui Porque ele é um pouco mais leve do que esse Então a gente vai conseguir sentir também o efeito da geleia Se vocês quiserem que eu faça uma batalha desses dois cremes, né? Pra gente ver realmente a diferença entre eles Me contem aqui nos comentários que eu posso gravar aqui pro canal, tá bom? Me contem Cliquem muito aqui no gostei pra eu saber O creme é esse daqui Ele é indicado pras curvaturas 3A, 3B e 3C Ele tem manteiga de murumuru orgânica Óleo de linhaça dourada e extrato de avelã Totalmente liberado, assim como toda a linha Um ponto muito positivo É que os cremes de pentear já vem com proteção térmica E eu amo isso Eu sempre gosto muito de usar os cremes da Soul Power, né? Porque eles têm essa proteção térmica E é difícil de encontrar, né? Um creme que tenha Mas esse da Weed Care também tem Então eu acho que as marcas estão inovando nisso, né? Já estão colocando a proteção térmica nos cremes de pentear Porque muitas de nós cacheadas, crespas e onduladas Usamos secador, né? Nós gostamos muito Então as marcas estão investindo nisso Ah, ele chama Encaracolando a Juba, né? Encaracolando a Juba, creme de pentear Traz pra você que é cacheada E ama sua cabeleira volumosa A linha Juba que define, nutre, hidrata E empodera suas madeixas com o auxílio dos ativos Manteiga de muruguru orgânico, óleo de linhaça dourada Não, gente, é porque aqui diz Que traz pra você que é cacheada e ama o seu cabelo volumoso Mas o creme, ele define, nutre, hidrata Tem esses ativos e tal Então assim Eu imagino que ele é um creme que você consegue ter definição e volume Como eu falei, eu já usei ele uma vez Ele definiu, mas ele é um pouco mais leve do que o outro Então acho que é aquele creme que você consegue Tanto usar o cabelo mais volumoso Quanto ter ele mais definido, né? Pegando aqui uma boa quantidade Eu gosto muito de embalagem assim, de pump Ah, e vem 500ml Então vem bastante produto Nessa técnica de finalização aqui Que é mais prática Mas que me dá definição Como essa mecha aqui é bem grande, né? Essa parte aqui tem bastante cabelo Eu aplico uma boa quantidade de creme É assim que eu costumo fazer quando eu faço Então tô pegando aqui uma boa quantidade Pra garantir que todos os fios recebam creme E aí aqui na frente eu faço um leve dedo liso Só nessas partes que o cabelo não tem muita forma, sabe? Aqui na frente, que os fiozinhos ficam mais bagunçadinhos Prontinho, gente Apliquei o creme de pentear em todo o meu cabelo Fiz o dedo liso aqui na frente E agora o próximo produto que eu vou usar É essa geleia seladora Eu tô muito curiosa Assim, gente, o que que acontece? Eu já usei ela Eu testei ela um dia Só que o meu cabelo tava seco Eu fui tentar revitalizar algumas mechas Usando a geleia E não funcionou Com o cabelo seco, sabe? Deu falsa caspa Então eu, sabe? Eu tô meio assim Será que vai dar certo? Será que não vai? Então vamos testar aqui agora O que diz? Cachos definidos por até 72 horas Linhaça dourada Extrato de avelã Óleo de coco liberado Definição E muito brilho Sem ressecar Também tem proteção térmica Ela vem num potinho menor Vem 300 gramas Vamos lá então Tem uma textura de gel mesmo Um gel mais líquido Quando eu vi a textura dela Eu lembrei da seiva da Soul Power Vocês sabem que eu sou apaixonada Por aquela seiva, né? Pra que dá o mesmo efeito Vou aplicar assim de forma geral No cabelo E dar uma amassadinha Quer dizer, né? Assim, eu comparei com a seiva Só que a seiva da Soul Power Quando eu uso no meu cabelo seco Pra revitalizar uma mecha ou outra Não me dá falsa caspa E essa daqui deu Então já não tem nem como comparar, né? Eu imagino que esse aqui é um produto diferente Gente, a câmera tinha acabado a bateria aqui E parou de gravar Mas o que que aconteceu, né? Eu fui terminando de aplicar a geléria seladora Em todo o cabelo E eu tava falando, né? Sobre o que ela promete Que é dar definição Ajudar os cachos a durarem mais Que diz que deixa os cachos mais comportados Proporciona hidratação Com uma ação texturizadora Então ajuda a modelar os cachos Sem deixar com aspecto ressecado Então é isso aí que eu tô esperando dela E aí, né? Que a câmera tinha acabado a bateria Acabou que o meu cabelo começou a secar um pouquinho, ó Como vocês podem ver Na verdade não foi a bateria que acabou O cartão encheu Aí eu fui descarregar Enquanto o cartão descarregava O meu cabelo foi secando aqui um pouco naturalmente Mas é isso Vou deixar ele terminar de secar E eu volto pra mostrar o resultado pra vocês Pra falar o que que eu achei Qual que foi o meu produto favorito É isso Já volto Voltei Gente, olha isso Meu cabelo já tá praticamente 100% seco Como eu sempre falo Só aqui assim no fundo, ó Que tá um pouquinho úmido Mas já tá de noite aqui Já até me maquiei Vou fazer uma live daqui a pouco Então se passaram muitas horas, né? Daí deu pro cabelo já secar bastante E o que que eu achei? Realmente esse creme de cachos Ele é um pouco mais leve do que esse de crespos Então volto a dizer Se vocês querem a batalha Me contem aqui nos comentários Mas é um leve que não deixa de dar definição pro cabelo, sabe? Se eu der uma ativada no volume Eu vou conseguir ter volume Mas se eu quisesse a definição com mais leveza Eu consigo, sabe? Então, nossa, amei A geleia não me deu falsa caspa Deu super certo E eu sinto que ela também ajudou muito a definir Eu acho que se eu não tivesse usado a geleia O cabelo não teria ficado tão definidinho assim Ela deixa um pouquinho de efeito durinho Mas nada demais, assim É só você dar uma amassada Que perde esse efeito durinho, né? E daqui a pouco eu vou desencolher um pouquinho do meu cabelo Mas antes fiquem aí Com esse resultado final do cabelo Encolhidinho, né? Natural, sem secador Então é isso Agora eu vou secar o cabelo Vou dar uma desencolhida Pra gente ver se essa finalização vai segurar Mesmo após o secador Então já volto Voltei E eu tô muito apaixonada, gente Por essa finalização Eu tava falando que o meu favorito Era o pra cabelos tipo 4 Mas agora parece que eu já estou muito apaixonada Por esse creme Pra cabelo tipo 3 Sério, gente Ele deixa o cabelo definido Mas com volume, assim Tá vendo? Ele deu um pouco mais de volume Mas manteve a definição Estou apaixonada Curti muito, muito mesmo Vai ser difícil dizer Qual foi o produto da Wendy Care Que eu mais gostei Os finalizadores Com certeza, assim Ganharam o meu coração O co-wash Como eu falei com vocês Eu já tô usando ele Eu não usei nesse vídeo Mas ele é um produto muito bom Eu tô curtindo demais Tô usando, assim, na minha rotina Quando eu quero fazer co-wash O shampoo Eu também achei ótimo, né? Não ressecou o cabelo É um shampoo mais hidratante A máscara Eu não sei dizer muito bem Eu preciso testar mais Pra mim De verdade, valeu super a pena Esses produtos E eles têm essa pegada Mais profissional Realmente deixa o cabelo Muito bem cuidado Super valeu a pena pra mim Eu amei Tô, assim, apaixonada pelo resultado Mas eu quero saber de vocês Vocês já testaram algum produto Da Wendy Care? Vocês gostaram? Deu certo no cabelo de vocês? Qual o tipo do cabelo de vocês, né? Me contem tudo aqui nos comentários Vamos aproveitar os comentários Pra gente trocar dicas também E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau